Vamos passar a votação do projeto sem prejuízo das emendas. Os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Verificação, seu presidente. Aprovado contra o voto da senadora. Não, verificação, seu presidente. Nós temos apoiamento aqui. É que precisa de apoiamento. Temos apoiamento, senador. Está aqui, ó. Senador Randolfe, senador Lindbergh. Senadora Vanessa, senador Telmário, senador Randolfe. E senadora Ângela Portela, senador Donizete, está deferido na forma do regimento o pedido de verificação, de votação nominal. Eu peço aos senadores que venham ao plenário. Nós vamos proceder a uma importantíssima votação nominal. Quem vota com relato. Senador Adilson Oliveira. Para encaminhar. Senhor presidente, quem vota com relato. Nós aprovamos aqui no Senado uma medida que, do meu ponto de vista, fazia 50% da reforma política no Brasil, que era o fim das coligações proporcionais. Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados não nos apoiou nessa proposta moralizadora da vida pública brasileira. Portanto, eu quero apoiar, nesse momento, o entendimento feito pelo senador Romero Juca, que criativamente arranjou uma redação, criou uma redação que permite exatamente diminuir, pelo menos, o estrago que foi feito pela Câmara dos Deputados ao não aprovar aquilo que nós encaminhamos, que era o fim das coligações proporcionais às claras. Portanto, o PMDB encaminha, senhor presidente, o voto favorável, parabenizando o relator senador Romero Juca. O PMDB... Para encaminhar pelo PSDB, senhor presidente. Para encaminhar pelo PSDB. Senador Cássio Cunha-Lima. Senhor presidente, eu solicito o voto sim, senhor presidente, para nós mantermos efetivamente o fortalecimento dos partidos. Então, o voto é sim, senhor presidente. Senador Cássio Cunha-Lima. O PSDB vota sim, lembrando que o que estamos fazendo é uma tentativa nova daquilo que já foi deliberado por esse plenário. O ano passado, nós aprovamos uma PEC, salvo erro de memória, de autoria do senador José Sarney, que terminava com a possibilidade de coligações proporcionais, acreditando que um dos grandes problemas da representação política partidária do Brasil nesse instante é a profusão de partidos. Não há uma única democracia sólida no mundo que tenha 28 partidos com representação na Câmara, como acontece no Brasil. Da regra como está, dos atuais 28, numa próxima eleição, nós vamos para 30, 32, 35, 40 partidos. Não há espectro de representação no tecido social que justifique essa profusão exagerada de partidos. Portanto, o Senado aprovou uma emenda à Constituição que proibia as coligações proporcionais, mas dentro da sua autonomia, o que lamento, a Câmara rejeitou a PEC. Havia uma discussão se essa matéria poderia ser tratada por lei infraconstitucional. Após consulta a diversos juristas, concluiu-se que sim, esta matéria pode ser objeto de lei ordinária, lei complementar, de lei ordinária, melhor dizendo, e vai aprimorar o sistema de representação, porque permitirá que os partidos que tenham efetiva representação popular sejam representados no Parlamento, seja na Câmara, seja no Senado. Então, nós estamos com uma proposta extremamente importante. O PSDB recomenda à sua bancada o voto sim e pede a todos os partidos que também possam apoiar a iniciativa, de forma tal a resolvermos, em definitivo, uma das maiores distorções do sistema político brasileiro, que é a profusão de partidos, sem que haja nesses partidos uma vinculação com segmentos efetivos da nossa sociedade. O PSDB vota sim. Senhor Presidente, senador Ronaldo Caiado, senador Humberto Costa, senador Fernando Collor e senador Donizete. Essa matéria já se arrasta há muito tempo. Eu tive a oportunidade de ser relator da reforma política na Câmara dos Deputados, o único momento em que a matéria foi a plenário, até o momento em que nós discutimos essa matéria, o entendimento é que não se tratava de norma constitucional, até porque ela foi incluída na Constituição quando nós discutimos a verticalização das eleições. E a partir daí, senhor presidente, são várias as interpretações. A interpretação trazida pelo nobre relator e que foi aprovada na comissão dará oportunidade para que seja feita uma coligação, lógico, que no momento da contagem dos votos, essa contagem será feita separadamente, sem contar o coeficiente eleitoral para todos os partidos. Com isso, nós teremos aí uma, lógico que teremos aí uma diminuição da presença dos partidos que vão caminhar numa coligação, principalmente aqueles que se sentirem fora da condição de apresentar o número de candidatos capazes de atingir o quociente eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, essa matéria deveria ter sido tratada no mesmo momento da federação dos partidos, até porque na federação partidária é dada exatamente a oportunidade para que se faça uma fusão dos partidos, uma federação dos partidos, desculpe, não fusão, uma federação dos partidos, que eles terão obrigatoriedade de permanecerem durante a legislatura unidos, mantendo essa unidade da campanha eleitoral para terem funcionamento parlamentar e, como tal, aí eles terão, sim, o benefício de serem tratados como um partido único, se beneficiando do coeficiente eleitoral. Como tal, Sr. Presidente, a posição do democrata será, sim, sabendo que essa matéria terá que ser muito bem trabalhada também com a Câmara dos Deputados, porque é uma matéria relevante. E, antes de encerrar, Sr. Presidente, eu dirijo à mesa para solicitar, de V. Exª, Sr. Presidente, à mesa diretora que, como nós estamos tratando de matéria da mais alta importância, eu pediria à mesa, Sr. Presidente, que pudesse nos relatar quais são os projetos que estarão sendo discutidos na sequência deste. Até porque o senador Jorge Viana, ao estar na mesa, antes de V. Exª, disse que as matérias que vieram da Câmara dos Deputados e que são coincidentes com as matérias do Senado, elas não serão apreciadas nessa sessão e serão em agosto. Então, como tal, Sr. Presidente, até para nós alimentarmos a nossa assessoria e tomarmos conhecimento, quais os projetos serão, então, votados na noite de hoje sobre a reforma política? Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto é sim. Sr. Presidente. Respondendo rapidamente ao senador Ronaldo Caiado, nós estamos sobre a nossa mesa a ordem que foi sugerida pela própria Comissão Especial de Reforma Política. A segunda matéria é o item 4, Projeto 441, que altera a lei para determinar critérios para o acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda partidária em rádio e televisão. O seguinte, é o item 10, é Projeto de Lei do Senado 476, complementar, que altera a Lei Complementar 64 para estabelecer nova condição de ineligibilidade de magistrados e membros do Ministério Público. O seguinte, o item 9, é Projeto de Lei do Senado 475, que prevê o afastamento cautelar de titulares de mandato eletivo só possa ser determinado por órgão colegiado judicial. O seguinte é o item 12, para modificar o critério de cálculo de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, em caso de eleição majoritária. É porque a matéria do tempo de rádio e televisão veio da Câmara. Então, quer dizer que independente do que vem, então, elas serão... Nós só vamos levar as matérias ao plenário, havendo consenso com relação... Senhor presidente, registrar que essa matéria de rádio e televisão, ela não será votada porque está no texto da Câmara acordado e já foi votado, será votado no início de agosto, da forma como veio da Câmara dos Deputados. É isso, é isso, novo relator. Estou solicitando que a gente identifique, então, quais serão votados. Para que a assessoria também já trabalhe e se tiver alguma emenda, a gente possa apresentar. O novo presidente criou a relação de todos. Eu gostaria de saber, aqueles que não são coincidentes, para nós não debruçarmos sobre todos e votarmos apenas alguns. Perfeito. Esse é o fato que vai ser. Senador Donizete. Presidente. Senador Humberto. Senhor presidente, para encaminhar o voto do PT, o Partido dos Trabalhadores tem uma posição absolutamente clara, reafirmada em decisões recentes da sua executiva, do seu diretório e do seu Congresso. Nós somos pelo fim da coligação proporcional. Portanto, votamos sim por esse projeto. O PT vota sim. Senador Donizete, senador Fernando Collor. Senhor presidente, eu queria só dar uma informação solicitada pelo senador Ronaldo Caiado. Presidente. Eu poderia facilitar. Só um minuto, senador Donizete. É o seguinte, nós estamos votando o PLS 430. Aí o PLS 440 que está na pauta, nós não votaremos porque está inserido no processo da Câmara, foi negociado em conjunto com o deputado Rodrigo Maia. O PLS 442 também não votaremos porque está no projeto da Câmara também. Votaremos o 441. O 464 não votaremos porque está no texto da Câmara. Votaremos o 477. Votaremos o 476. Votaremos o 475. Não votaremos o 474 porque está também dentro já do texto da Câmara. Votaremos o 473. Votaremos o 481. o 483. Votaremos o 482. Votaremos o 482. Votaremos o 481. E o 464? Não. O 481 não votaremos que também é tempo de televisão. Não votaremos porque está inserido também no projeto da Câmara. O 464 não será votado porque está inserido no projeto da Câmara e já foi negociado. O senador Romero já definiu um critério. As matérias que estiverem inseridas nesse critério, elas não serão apreciadas. Senador Fernando Collo, como vota o PTB? O PTB, senhor presidente, encaminha o voto favorável ao projeto de lei do Senado número 430, favoravelmente ao projeto de lei do Senado número 441, favoravelmente ao projeto de lei 475, 476 e 477, o 482 e o 483. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, encaminha favoravelmente a aprovação desses projetos de lei do Senado, cujo relator é sua excelência, o senador Romero Jucácio, senhor presidente. Presidente. Presidente, seguindo a resposta pelo voto sim, a gente quer registrar o destaque na minha emenda que diz respeito às sobras. Então, eu quero destacar a emenda no artigo 109 que diz respeito às sobras para poder a gente fazer esse debate. Então, sigo a orientação do líder Humberto Costa, do voto sim, mas peço destaque na emenda que diz respeito às sobras para a distribuição. Presidente, o PR quer indicar o voto sim. O PR quer indicar o voto sim. Normalmente as emendas seriam votadas em Globo, mas como são duas emendas, nós vamos votar uma a uma logo em seguida. Presidente, o PSB vota sim, viu? Eu estou pedindo que a dela seja votada e V. Exª também. Senhor presidente. Eu vou fazer isso rapidamente. Presidente, o PSB vota sim, por favor. O PSB vota sim, o senador Valadares. Senhor presidente, o PDT deixa livre a bancada. Senador Ciro Nogueira. Senhor presidente. PRB. Acho que talvez seja hoje das primeiras vezes que divijo do nosso relator Romero Jucácio. Eu acho que essa matéria já foi votada no Senado Federal, a Câmara já voltou para a manutenção das coligações e na prática o que se quer hoje é acabar novamente com as coligações. Vai ficar esse jogo de vai e volta. É uma decisão, no meu ponto de vista, muito mais da Câmara, que diz respeito à eleição de deputados, é a mesma coisa deles que fizeram erradamente e hoje corrigiram e votaram tamanho de mandato de senadores. Então o PP encaminha, infelizmente, divergindo aqui do relator Romero Jucá, contrário à matéria. Senhor presidente, só questão de ordem, só questão de ordem, só questão de ordem. Se é de acabar com ligação, seria melhor, porque um partido saía com a canchapa cheia e ele chegava ao coeficiente. Agora isso aí é uma falsa coligação. O partido sai só pela metade e não chega ao coeficiente e fica de fora. Isso é uma injustiça. Então tira a coligação que aí o partido sai com a chapa cheia. Presidente, PRB. PRB, presidente, encaminha... PRB, presidente, está aqui, no canto. Senador Cribela, como vota o PRB? O PRB vota não, senhor presidente, porque o princípio da República é pluripartidarismo. E aí nós estamos votando o pluripartidarismo. Nós vamos fazer um flaflu na política do nosso país. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senhor presidente, eu agradeço o voto das senhoras e senhores senadores, registrando a importância do fortalecimento dos partidos e o passo que o Senado dá novamente no sentido de consolidar a política brasileira, senhor presidente. Nós vamos votar uma a uma as emendas. Primeira emenda da senadora Vanessa Graziotti. A emenda número um de parecer contrário. O parecer contrário, senhor presidente. A orientação de voto é não. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprova o quê, senhor presidente? O parecer ou a emenda? A emenda, a emenda. Então, levantamos a mão e votamos não, senhor presidente. Aprovou, senhor presidente. Rejeitada a emenda da senadora Vanessa. Com os votos favoráveis, senadora Vanessa, senador Randolfe e outras senhoras e senhores senadores. Em votação, a emenda número dois. O parecer é contrário, senhor presidente. Do senador Donizete. Com o parecer contrário do senador Romero Juca. Senador, presidente. Eu quero manter a emenda, a discussão, que eu considero necessário para poder garantir a pluralidade sem tirar a questão da cláusula de barreira colocada nesse projeto que é das coligações. Mas eu não posso admitir que fique desproporcional aquele exemplo que eu dei. Então, eu peço que a gente vote a favor dessa emenda porque ela aperfeiçoa o projeto trazido da comissão. Ela não atrapalha, ela não vai contra o mérito do projeto, mas ela aperfeiçoa o projeto que veio da comissão. O parecer é contrário e registramos que se houver a necessidade de entrar em sobras, que a Câmara apresente o destaque e apresente a emenda, modifique o projeto e nós iremos apreciar aqui novamente. A manutenção é pelo projeto original. O voto é não, senhor presidente. O parecer é contrário. As senadoras e senadores que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. A orientação é não, senhor presidente. Está rejeitada a emenda do senador Donizete. Senhor presidente, na votação do projeto principal eu orientei o voto sim, mas me esqueci de votar. Então, por favor, registre. A ata registrará a manifestação de vossa excelência. Votação da última emenda, emenda número 3, de plenário. Então, o senador Donizete Nogueira comparecer ao contrário do senador Romero Jucavo. Porque senão isso vai ferir a Constituição quando ela diz lá que é proporcional. Se nós não fizermos isso, a gente está ferindo a Constituição e não estamos garantindo a proporcionalidade, que seria um erro e seria sujeito, inclusive, a um adi que possa derrubar o projeto. Por isso, eu queria pedir ao senador Jucavo, nosso relator, que tem trabalhado muito bem, que admitisse essa emenda porque ela aperfeiçoa o projeto que veio da comissão. Ela não atrapalha o projeto. Acima de tudo, ela garante a constitucionalidade desse projeto. Em votação, a emenda do senador Donizete. As senadoras e senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada. A manifestação contrária à emenda que... A manifestação contrária à emenda foi muito pequena. Os que ficaram como estavam eram muito maiores. Nós escolhemos a manifestação dos maiores líderes, das maiores bancadas, especificamente. A votação é simbólica. E a votação, durante uma hora, continuará sendo simbólica. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos cerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. Os senadores e as senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontra aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. A matéria vai à Câmara dos Deputados.